Fala galerinha, é Edio Lujo aqui, como é que vocês estão? Vocês estão troncos? Depois de um repouso longo pedido pelo médico aí, por causa do olho, da perna, tô voltando a fazer os reviews, tem muito review pra fazer, vocês sabem do que eu tô falando, porque vocês acompanham meus unboxings aqui no YouTube, e a galera que me segue lá no Instagram sabe de tudo que acontece no canal, por quê? Porque eu encontro tudo lá, e também quero começar esse vídeo dizendo que eu tenho um grupo no Telegram que eu acompanho de perto, tem aula gratuita durante a semana, eu faço conteúdo por demanda pra eles, se você quer ser um Rockets também, é de graça, vai na descrição desse vídeo e se inscreve lá no Telegram pra gente conversar. Bom, vamos conversar, hoje o brinquedo é esse cara aqui, o Lonshiki Mini MK3 da Novation, essa marca que eu amo, eu só endosso da Novation, não existe nenhum tipo de macutai aqui, eu sempre digo, só não ando com a camisa que não tem uma camisa dos caras que cabem em mim, que o tio é grandão, mas eu visto essa camisa de verdade porque é uma empresa de soluções e de inovação, eu amo os cintes, os controladores, então vamos falar desse cara, lançamento, Lonshiki Mini 3, e o que ele tem de tão especial, Ed? Esse cara aqui é zica, pai! O Lonshiki Mini MK3, ele tem 32,5 cm de comprimento, 17,5 cm de largura e 4,3 cm de profundidade, ou seja, ele é muito portátil, cara, ainda assim ele tem saída de pedal sustain, tem saída mídia, eu vou falar disso já já, ele controla o Ableton Live, tipo um launchpad, cara, sem exagero. Outra coisa bacana, galera, é que tem um scriptzinho lá quando você compra e registra o seu produto pra controlar o Reason e o Logic, ele funciona também muito bem com o Studio One e com o Reaper. Ele tem também 8 knobs físicos, muito sensíveis, bons de usar, 16 pads retroiluminados, que também são muito sensíveis, sensíveis ao toque, as teclas são sensíveis, e sim, eu sei que muita gente vai dizer, ah, Ed, mas essas teclas aí são pequenas sim, mas como eu disse pra vocês, é quase um palmo de teclado. Então vale a pena sacrificar um pouco da ergonomia pela portabilidade. Esses dias eu tava tocando com ele no meu MacBook, porque eu tive que ficar de molho, sentado no sofá, e eu usei esse cara pra controlar o Ableton e pra gravar. Cara, ele, esse fone e meu MacBook viram um mini estúdio. É uma loucura. Dá pra fazer um arranjo completamente. Ele também tem arpejador criativo, cara. O que isso quer dizer? Eu vou demonstrar daqui a pouco pra vocês. Dá pra você montar um arpejo todinho como você quer, só usando o arpejador dele, que interagem com o Ableton Live. Diga-se de passagem, isso é maravilhoso. Ele vem com vários plugins de som, eu vou demonstrar isso aqui também. Ele vem com o Ableton Live Lit. E eu sei que a galera gosta de dizer que o Ableton Live é de graça, e não é, cara. E o mais legal, você tem o Ableton Live Lit, seja porque você comprou o Launch Key Mini MK3, ou porque você comprou o Ableton Live Lit, quando você vai fazer o upgrade pro completo, tem desconto. Então sim, você ganha uma dó com ele. Fora o Ableton Live Lit, você também tem o Protoss First, vários plugins de som, e tudo isso, cara, eu acho que faz desse carinha, talvez da categoria dele, o mais completo. Eu vou falar outra coisa importante, eu sei que a galera que me segue, e que é novo, pensa que o controlador, quando você liga numa dó, qual que é dó? E dó é uma Digital Audio Workstation, uma sigla. Ele pensa assim, ah, ligou esse controlador lá, aí os pads já viram bateria, não viram. Você que comprou outro controlador sabe o que eu tô falando. Tudo no controlador você tem que configurar. E ultimamente a Novation tem lançado controladores que assumem as funções do Ableton Live assim, nativamente, e isso pra gente que toca e que grava é um presente do céu. Primeiro eu quero começar mostrando aqui na tela pra vocês que aqui vêm alguns bundles. Amplify Studio, que é de graça, vem com ele. O Ableton Live Lit, dois meses de Splice, você ganha também o Protoss First com ele. O Protoss First é de graça, mas é uma excelente porta de entrada. E esse carinha aqui, eu vou demonstrar ele na íntegra. Essa empresa AAS, Session Bundle, ela tem três plugins que vêm com ela pra esse carinha que eu achei fantástico. Então, sem mais delongas, estamos aqui no nosso Ableton Live Lit. E eu queria dizer a princípio pra todo mundo aí que apesar de ter uma conta do Ableton Live 10, eu instalei o Lit no meu notebook e também aqui no meu iMac. Por quê? No meu notebook eu achei que o Lit fica mais leve. E como ele tem todas as funções habilitadas pra no máximo oito canais, e eu não preciso de oito canais pra tocar ao vivo, por quê? Porque cada canal desse com o Instrument Rec, eu posso programar, sei lá, 30 sons. Então eu uso no máximo três canais, cada um com a quantidade de sons que eu preciso, e às vezes eu organizo por música. Isso por si só já resolve o meu problema. Muito bem, gente, o que eu tenho aqui nesse cara? Eu tenho um botão de arpejador, um botão de acordes fixos, play, rec, um botão de avançar, stop, solo, mute, esse botão ajuda a trocar as funções do Launch Key Mini MK3. Se eu apertar o Shift aqui, ele tem várias funções, ó. E essas funções, com o Shift apertado, é que definem que funções os pads e os nobs terão a partir desse momento. Eu vou demonstrar isso aqui. Botão de transpose, sim, se você quiser subir meio tom ou um tom. Botão de octave, outro que teve up, outro que teve down. Eu tenho também aqui o Pitch Band, um modo L sensíveis ao toque, né, Screw. Eu também tenho aqui nas teclas algumas funções. Algumas para arpejo, algumas para octave, e por aí vai. Muito bem, falando das funções, se eu apertar o Shift aqui e apertar esse primeiro botão laranja, eu estou assumindo o modo Section. E quando eu aperto o botão stop, solo, mute, que é esse cara aqui, ele vai trocando de cor os botões de baixo. E por que ele troca de cor? Porque cada vez que ele trocar de cor, ele assume a função. Por exemplo, percebam que eu dei um stop no primeiro clip ali, no primeiro loop clip, ó, nos outros a mesma coisa. Eu estou stopando todo mundo. Bacana, né? E agora se eu der play, não acontece nada. Porque nenhum deles estava armado para tocar. Eu vou ter que habilitar o solo do meu microfone também, senão a minha voz não sai. Tirei o solo daqui, ó. Minha voz não sai. Saindo, a voz não está saindo. Ou seja, eu posso controlar o modo solo aqui. Quando ele fica amarelo, você pode simplesmente desligar alguns canais. Percebam que esse canal fica mais apagadinho, ó. E aí, se eu der um play, Perceba que só o violão está tocando porque é o único canal que está ativado. Os outros estão desligados. Bateria. Ou seja, galera, ele vai me dando controles. Aqui agora, eu posso... Perceba que eu desativei todos os clipes de cima e ativei só os de baixo. Mas eu posso fazer o contrário. Ficou bagunçado porque cada um tem uma harmonia. Fiz uma harmonia nos clipes de cima, outros nos clipes de baixo. Se misturar, vai dar errado. Mas você viu que eu consigo misturar em tempo real? Ainda posso mexer nos volumes. Isso mesmo. Eu vou estopar todos os clipes aqui. Parar todos. E vou deixar só a bateria. Perceba que eu posso aumentar a bateria. Liguei aqui o Holds. Baixei a bateria. Deixei só o volume do Holds. Com o violão. E a garota cantando. Aqui no Pan, você consegue fazer com que todos esses nobs agora cuidem do Pan. Por exemplo, eu estou aqui armado o canal do Holds. E se você estiver ouvindo de fone esse review, eu sei que você, jovem Padawan, que me acompanha, está ouvindo de fone. Vai ver que ficou para um lado agora. E agora ficou para o outro. E agora ficou no meio. Eu consigo controlar o Pan só apertando aqui. Shift. Aí eu vou apertar Send. Vou continuar apertando Holds. No 3 e vou aumentar o Reverb. A galera do Ospre aí curtiu. Você está tocando com o piano acústico e no meio do rolê você poder aumentar os volumes. Usando esse carinha aqui. Tudo isso, galera, eu acho que são recursos para a gente. E que a gente não pode abrir mão. Aqui o Custon de novo. Como eu disse, eu posso usar para assinar qualquer botão que eu quiser. Bacana? Ainda tem um Delay, um Reverb ainda, Ed. É do Plugin? Não. É do Send aqui do próprio Ableton Live. Cortando o Reverb e o Delay. Cara, dá para se acostumar com essas teclas facinho. Eu acho que dá. Muito bem. Vamos abrir o plugin na tela, cara? É esse cara aqui, ó. Lounge Lizard. Eu tinha conversado com o meu brother, Fabrício Martins. E ele usa uns timbres desse cara aqui. Que eu fiquei louco. Eu falei, cara, o que você está usando? É o Nord? Não, Ed. É esse plugin aqui. E eu falei, cara, eu vou ver quanto que está. Só que na época, pô, 5 reais o dólar. Eu falei, Fabrício, não vou comprar esse plugin agora. E acabei ganhando, cara. Eu estou rindo à toa. Olha quanto timbre ele tem. Ó, EP Bass. Isso mesmo. Você não deu errado, não. E esse EP Bass é uma coisa que eu só tinha visto no Key Skip. Na Spectra Sonic. E agora eu tenho um aqui bem bacana o som. Eu vou pegar aqui Dark Tremolo. Esse é bem legal. Agora vocês percebem aqui, equalizador, compressor. Vou ligar o compressor para o som ficar mais gordão. O compressor tirou um pouco do volume. A gente vai ter que compensar aqui no voluminho dele. E tome. Vou baixar um pouco o ratio dessa compressão. Cara, é lindo esse som. Olha o chorus. Deixa lá no último chorus. Bacana isso, hein, pai? Phase. Você pode ligar o phase, o reverb. Aqui nós temos regulagem do trêmulo. Que é o trêmulo. Ó. Mais rápido. Uh! 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 Esse é um dos plugins que vem com ele. É um plugin de pianos elétricos, eletromecânicos, né? Agora se você reparar aqui, eu tenho aqui, cara, um synth bass bem bacana, que é desse plugin aqui, ó. Que se chama Ultra Analog Session. Isso mesmo, ó. Uh! 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 Baixar uma oitava. Uh! Let's groove. É! Já dá vontade. Esse cara, além de som de bass, ele tem, por exemplo, arpegiadores, ó. Isso é muito legal Uma coisa que vale dizer é que quando você aperta a oitava para cima O de cima fica aceso Para baixo, está na oitava principal Na oitava certa Ele fica com os dois ligados para baixo Acende o de baixo e a mesma coisa para cima Fica na oitava do meio Isso é bem bacana Esse plugin que tem um monte de timbres Arpejos, bass, lead, som de lead Bem bacana, né? Ó Às vezes você está querendo um som de lead e não tem Você tem um monte de coisa aí craqueada E que não soa legal É um plugin de violão, pai Facinho, facinho de usar Você liga o loop aqui Caso você queira que ele faça essa levadinha de violão É o instrument session Cara, você escolhe se quer violão acústico ou de nylon Ele tem várias levadas Olha quantas ele tem Violão ele tem o acústico e o elétrico Que pode ser uma guitarra também E aí você escolhe os timbres, escolhe as levadas E ele tem uma mecânica muito simples Você tocou uma tecla, é o acorde maior Tocou duas, o intervalo de uma terça menor É o acorde menor Como assim, Ed? Se eu apertar só o dó Se eu apertar o dó e o mim bemol Que seria uma terça menor Já aparece uma cifra ali Inclusive te mostrando a abertura da mão E você não pode vir aqui, cara E escolher o eu quero na segunda casa Olha que legal Cara, eu acho que essas coisas são muito incríveis Uma outra coisa que a galera não entende Sobre Foxwhite Innovation Como eu sou endorço da marca E me sinto um especialista de produtos No sentido de que eu estou pegando e testando tudo De três em três meses A Innovation Foxwhite sempre disponibiliza mais plugins Mais licenças Então se você comprou, por exemplo Esse controladorzinho E registrou ele lá no site Cara, procure a cada três meses Que vai ter coisa nova pra você lá Ou é um pack de loops Ou é um plugin novo Eles sempre estão inventando moda Então eu recomendo esse produto Pra caramba Eu estou usando muito Ele virou meu setup delivery E eu espero que vocês tenham gostado desse review Ficou um pouco grande Mas como ele tem muita função E eu queria fazer um review bem completinho Eu acho que valeu a pena O tempo que você investiu aqui Não esquece de deixar meu like Se inscrever nesse canal Que é um canal de música, adoração e tecnologia musical E de me seguir nas redes sociais Porque é lá que eu dou os spoilers, moleque Do que vai rolar na semana Estou voltando aos poucos com os reviews e com as aulas Me deixem saber o que vocês gostariam mais de review aqui E o que gostariam de saber mais sobre ele Caso você já tenha um Ok? Então eu vou ficando por aqui Eu vejo você em um outro vídeo Desse canalzinho lindo de My God Fica com Deus e... Boa música! O que é isso?